É isso aí meus amigos, finalmente, finalmente, aí depois de, né, de quatro meses, quase cinco meses do ocorrido que vocês lembram, né, que soltou a barra, eu vou passar aqui pra vocês esse vídeo, essa retrospectiva, consegui falar, isso, vou passar aqui pra vocês, pra vocês entenderem, pra quem tá chegando aí no canal agora, pra vocês entenderem aí a nossa saga, né, a saga aí do Marrento, de como foi mais ou menos, vou tentar aqui resumir, tá, porque hoje finalmente, finalmente a gente aqui pegando a amarela, e eu espero que vocês gostem do vídeo, e quem não se inscreveu, se inscreva, curte, compartilhe, deixa aquele like, e eu quero agradecer de antemão aqui, agradecer a todos vocês, agradecer pela força, agradecer pelo carinho, por vocês estarem com a gente, tá, a luta foi muito grande, e se Deus quiser agora, a gente vai pegar a amarela, vai trabalhar, e se Deus quiser, se Deus quiser, vai dar tudo, tudo, tudo certo, tá, muito, muito obrigado mesmo, é isso aí, bora lá, pro vídeo aí, hoje, é dia, de levar a amarela, bora, bora. Foi no dia 21 de junho de 2021, que a amarela, escapou a barra, de direção, e o Marrento não conseguiu segurar, ela amarrou, eu via, e ela lá em Porangatu foi, desceu o barranco, e ficou toda coisada, e aí os amigos, todos os amigos aí, ajudou com apoio moral e financeiro, e a gente conseguiu tirar a amarela, dar uma arrumada na amarela, e colocar ela pra trabalhar. Aí o Marrento comprou uma gabina pra colocar na amarela. Enquanto isso, meus amigos, a gente foi trabalhando com a amarela toda coisada, até a gente ter um caixa pra parar a amarela. Enquanto a gente trabalhava com a amarela, o pessoal da oficina deu uns retoques na gabina branca que a gente tinha comprado, e o Marrento, sem jeito de parar, porque ele sabia que era muito difícil de parar naquele momento, mas chegou o momento da gente parar, e no dia 4 de outubro, paramos de trabalhar. E hoje, 29 de outubro de 2021, chegou o dia de buscar a amarela. Bora, bora! É isso aí, meus amigos. Estamos aqui tomando um cafezinho aqui, para o meu amigo, buscar a amarela. Estão ansiosos, né, Marrento? A fome não passa, tá? É isso aí, estamos aqui na cidade de Jalos, já. Bora, bora! É isso aí, meus amigos, é isso aí. Eu e o Marrento hoje, levantamos cedo, Marrento nem pediu café pra mim, fazer café cedo pra ele. Toda vez ele quer café. E hoje a gente veio tomar café aqui, né, tomamos café ali atrás, ali em Jales, e estamos seguindo, cedo, cedo, pra ir buscar a amarela. Estamos muito ansiosos, muito ansiosos mesmo. Vocês sabem, a amarela tá lá na funilaria, lá pra arrumar a gabina, desde o dia 4 de outubro, ok? E eram 10 dias corridos. E aí, passou-se 10 dias, 15 dias, e tá com quase um mês. Então, pensa, Marrento muito, muito angustiado mesmo, e querendo carregar, e ansioso, né? Ansioso pra trabalhar. Porque foi umas férias, mas foi umas férias forçadas, como vocês sabem. Mas é isso aí, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Obrigado mais uma vez aí pela companhia de vocês. E bora lá, ver a amarela. E quem não se inscreveu, se inscreva aí, curte, compartilha, deixa um like. E quem tá junto com a gente, nosso muito, muito obrigado. É isso aí, bora, bora. Eu agradeço a Deus, né, por aquele dia a gente não ter machucado. Graças a Deus, não foi nada mais grave. E agradeço a Deus, apesar das dificuldades aqui, a gente tá conseguindo colocar a amarela de novo na rodagem. Eu tô muito, mas muito feliz mesmo. Muito, muito grata. Bora, bora. É isso aí, meus amigos. Viemos lá pra... O que meia, né? Não, vamos de 160 pra ele. O caminhão vai dentro. Confiança pra ele. Tá ali. Ai, ai, ai. Vamos ver como é que vai ficar esse caminhão. Meu Deus do céu. Chegamos aqui. É isso aí. Eu e o manitão. Tá? Bora lá ver a amarela, né? Bora, bora. Amarela. Os últimos repórteres que tá dando na amarela. Daqui a pouco a gente vai pegar a amarela e vai sair, ó. É isso aí. Aí. Tá na reta final, dando os últimos acertos aqui pra nós pegar a amarela e sair, os amigos. É isso aí. Mas a gente não vê a hora de pegar essa amarela e trabalhar. Gente do céu. Né? Depois fica faltando alguma coisa, né? Que a gente fez só o suficiente, que nem a gente falou. Fez só o suficiente mesmo pra trabalhar. Tá, meus amigos? Pra trabalhar. Ficou bonita. É isso aí. Bora, bora. Já me ligou a amarela. A primeira ligada do Marrento, depois de 20 dias na amarela, né? Na amarela nova aqui. Olha lá, ó. E aí, Marrento? Tá. Tá. É que a gente não compreste pra entrar aqui dentro. É o que a gente não vê de hoje. Ah, entendi. Tá pegando bem, né? Tá pegando bem. Ó, ali atrás, só tem um, só tem um para-barro. A gente tem que comprar o outro. Ah, tá. Sim, sim. Tem umas coisinhas aqui ainda pra fazer e a gente vai fazer. É. Tá, mas a gente funcionou. Olha aí, que bacana que ficou, né? Ó o barulho da amarela. Tô contente, tô agradecida a Deus, tá? Tô muito agradecida, tô contente. E eu agradeço também a vocês aí pela torcida, pela força de vocês junto com a gente aí todo o tempo na torcida. Agora o Marrento realmente tem um caminhão, né? Pra ele trabalhar. E se Deus quiser, essa amarela agora vai produzir, né? E Deus vai junto com a gente e vocês também aí na viagem. Tô muito feliz mesmo e muito agradecida a Deus. É isso aí. Bora, bora. Ficou muito bonita, né, a torcida dela. Tem um destaque muito bacana. Tá com uma buzininha ali. Olha aí. Ela não tem o... Aquele protetor, né? Não tem. Mas agora o sistema dela é esse. Tá ali o Marrento tirando ela ali um pouquinho. É o menino dando ali um último retoque. É isso aí. É amarela. Agora é amarela. Uma cor linda, linda, né? Muito linda mesmo. Os últimos retoques ali, né? Chegamos aqui cedo, né, Marrento? Tem ainda faltado algumas coisas. O Marrento tá finalizando. E a gente vai levar, né? É isso aí, meus amigos. A primeira abastecida aqui da amarela, tá? Nós já estamos indo. Tá bom? O Marrento pedi pra ele tirar uma foto lá e tal. Mas não quis nem esperar pra tirar foto. Mas tá muito ansioso. Muito ansioso mesmo. Eu entendo ele. Eu entendo. E ele também tá preocupado, né? Porque é a primeira vez que eu vou de moto, entendeu? Primeira vez que eu vou de moto. Vou levar a moto na rodovia, né? Nunca andei assim desse tanto na rodovia. Mas ele não precisa se preocupar, não. Porque vai tá tudo joia. Tudo joia mesmo, tá? Vai dar tudo certo. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Se Deus quiser. É isso aí. Vem aqui, ó. Tá? É isso aqui, ó. Tá tão calor danado. É isso aí. Vou lá pra minha moto. Daqui a pouco, que acaba descarregar. E eu vou levar a moto. Vou atrás de uma renta. Vou na frente de uma renta. Enfim. Eu vou. Eu só sei que eu vou. É isso aí. Bora, bora. Amarela. Tchau. 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 Tchau.